Vamos ouvir o seu Clúzio Pereira falando da Copa Maurício Generoso Que foi um baluarte do nosso esporte Acho que alguns conheceram o professor Maurício Ele foi além de treinador, preparador físico dos times profissionais Como também na área de futsal, basquete, handebol Foi um cara que merece as nossas considerações e as nossas homenagens Então hoje a gente está fazendo a abertura da Copa professor Maurício Generoso Tá legal? Então, as 12 escolinhas que estão participando, boa sorte A gente agradece aí o governo do estado do Acre A Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte A Prefeitura de Rio Branco, a Secretaria Municipal de Educação Ao Bloco Chico Pontes Ao programa Bancada do Esporte da TV5 Com a Rádio Difusora Criana Agradece ao Desportista José Bistene Que isso é uma emenda do... Esse é um projeto da emenda ainda que foi alocada por ele O vereador Samir Ao prefeito Padeirinho Que sempre colaborou, sempre participou aqui na nossa atividade O secretário Cleiton, o coordenador Júlio, o Gleice aí Que está fazendo o trabalho lá no Jardim Primavera Já está resgatando todas aquelas crianças, adolescentes, jovens E só tenho que agradecer a todos vocês, tá? E boa sorte a todos Tá legal? Muito bem Como é que vai ser essa competição? Vai ser boa? Vai Vai, vai Tu é da escolinha do... Capitão RB Escolinha do Gleice Ah, do Gleice? É lá do Bujari? Não, do Primavera Do Primavera, muito bem Vereador Mais uma competição aqui Essa homenagem ao saudoso professor Maurício Generoso É, mais um domingo aqui pela manhã Acompanhando todos esses eventos esportistas aí Trazendo a comunidade, né? Os jovens pra jogar o seu futebol Nada mais justo que uma homenagem ao nosso amigo Generoso Você conheceu? Conheci um grande esportista, né? Que deixou o seu legado no esporte aqui da nossa cidade E uma linda homenagem aqui pra ele Uma pessoa que sempre batalhou Levou o nosso esporte aqui no município Quando a pessoa planta o bem, né? É muito bom ver quando ele é reconhecido Então, eu quero um abraço a toda a família dele Dizer que ele é um grande guerreiro Que sempre vai morar nos nossos corações Tá bom? Obrigado, viu? Muito bem O... Vamos ouvir aqui o... O treinador do time Do time Do Bojaria Escolhendo Bojaria Sub-15 essa Sub-15 Sub-15 E aí, professor Qual é o seu prazer de participar dessa Copa, Maurício Generoso? Mas é um prazer, né? Você conheceu ele? Conheci, sim Conheceu, né? É, já joguei muita bola também Assim, é um prazer, né? Aí eu, aqui o secretário, né? Trazer essa molecada pra... Brincar aqui, né? Que no Bojaria a gente treina, treina, treina Mas a molecada tem que ter a oportunidade, né? De ter um lugar pra ir Pra se divertir, né? Lá ele se diverte, né? Tem apoio do nosso prefeito Padeiro E o Francisco Bessa, né? E a gente tá muito orgulhoso de estar participando Beleza? Obrigado O secretário é o? Cleito Hã? Cleito Ah, é o Cleito Você que comanda Manda também na Prefeitura do Bojaria Mas, Cleito É, todo mundo satisfeito Participando dessa Copa Maurício Generoso, né? É, primeiramente eu quero Parabenizar você Pela organização Meu prefeito Padeiro Francisco Bessa Que sempre vem dando apoio pra nós O Covo O Paulão O ex-deputado José Bistende Que a gente vê Que ele foi um camarada Que tanto se dedicou pelo esporte E ainda continua apoiando E parabenizar todas as equipes Que estão presentes E desejar boa sorte a todos E no próximo domingo será o encontro lá no nosso município de Bojaria Vai ser casa cheia lá Casa cheia e nós vamos preparar pra ganhar Obrigado, tá meu amigo? Valeu, um abraço Tá aí o grande Cleito Que é secretário lá do município da Prefeitura do Bojaria Vai começar então o primeiro jogo É, Escolinha do Bojaria Que é a Escolinha do Município Que é essa aqui de azul, camisa azul clara E tem também o camisa azul anil Que é a Escolinha do... Amigos Solidários Amigos Solidários Amigos Solidários Muito bem Então vamos sair aqui Porque o árbitro já vai Já vai da lista Juntamente com o Com o seu auxiliar E a bola vai rolar Aqui no Campo do Paulão Cidade do Esporte De categoria de base Hoje é o ponto Referência no Acre É esse complexo esportivo aqui No Rui Lino E Tucumã Escolinha do Paulão E Lifebac Liga das Escolinhas do Acre Que tem como presidente O seu Closby Pereira Amigo Solidário É esse camisa azul escuro aqui E o camisa claro aqui É o... A Escolinha do Bojaria Primeiro jogo O árbitro é seu Diego Diego é zagueiro central Tá ali, fez o curso de arbitragem E ele que vai apitar esse jogo aqui Tá na escala já Aí todo mundo Aqui no Tucumã Foi como o rapaz do... Olha aí Começou Primeiro jogo Bola rolando Bora, 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 bora Maurício Generoso Tá no céu Assistindo Vendo Que alguém lembrou dele O Paulão e seu Closby Pereira Lá no céu Grande Maurício Generoso Por tudo que fez Pelo esporte do Acre Vai, vai No chão, no chão Tua catina Não vou dar bola não, Gabriel Corta o time Ó o treinador aqui, ó Pressão Treinador tá cobrando Bora, bora, bora Bora Beleza Placar parcial 0x0 Muito bem Professor Closby Todo mundo empolgado Com a Copa Maurício Generoso É, graças a Deus Primeira rodada da abertura da Copa Professor Maurício Generoso Doze escolinhas aqui presentes Já A primeira rodada No domingo A rodada será lá no município de Bujari Certo? Já tá tudo ok Com o secretário municipal de esporte O prefeito Padeirinho Já Já Prontificou a levar a rodada pra lá Pro município E vamos divulgar durante a semana Chico Portes Tá tudo legal Tudo organizado A gente agradece aos atletas A gente agradece aos coordenadores das escolinhas E vamos à frente Primeira rodada E vamos ver os classificados no futuro Muito bem Paulão Parabéns pela iniciativa de vocês De homenagear esse grande nome Maurício Generoso O Chico, conforme você acabou de falar É um grande nome O Maurício Além de ser Ter sido um ótimo profissional Era amigo mesmo De verdade E que a gente não pode esquecer Essas pessoas Eu gostaria muito Que ele estivesse aqui em vida Pra que a gente pudesse prestar Pra ele uma homenagem Mas já fizemos isso Em outras ocasiões E essa copa Exatamente Vem pra que Possa As pessoas não esquecer Tá entendendo Que ele teve uma passagem Aqui na terra Hoje tá na parte espiritual Mas a gente fica muito feliz Que tá correndo tudo bem Graças a Deus E a gente espera que lá na frente As coisas aconteçam Da maneira que começou aqui Obrigado Eu que agradeço